Olha aqui, meninas, como que ficou o acabamento, né? Fizemos bainha, olha que lindo, bem terminadinho, ó, tudo embutido, tá? A costurinha toda embutida, um acabamento bem legal, bem bonitinho, aí, depois de pronto, você pode tá embalando no saquinho ou põe num véuzinho, tá? Olha aí, que coisa mais linda, ó, um de cada cor pra você ver como é que ficou, tá? Aí, pode ter alguém que vai falar pra mim, ah, mas eu não quero esse das mães, não, eu prefiro outros desenhos. Aí, nós temos outros desenhos, tá? Tem vários, olha aqui pra vocês verem, xícara, regadorzinho, cestinha de maçã, Olha, passarinho, coraçãozinho, tem muita coisa, gente, corujinha, saquinho de café com xícara, tá? Tudo isso dá pra fazer igual a gente fez esses daqui, que eu acabei de fazer pra vocês na máquina, tá bom? Então, vou aguardar vocês, tenho certeza que vai ser um sucesso muito grande, tá? Beijinho e até a próxima, logo vou lançar uns vídeos lindos, vocês vão amar, tá bom? Vai me acompanhando aí, beijo!